Rapaziada, mais um pré-jogo aqui hoje. Vou estar trazendo um pré-jogo diferente pra vocês, cara. Hoje eu consegui resgatar de última hora o match day pro Flamengo e Vasco. Vou estar mostrando o vestiário, o museu, um pouco da calçada da fama. Enfim, espero que vocês curtam demais, porque pô, usei quase que todos os meus pontos do sócio-forcedor pra estar resgatando, trazendo pra vocês essa experiência diferente, esse pré-jogo totalmente diferente do que a gente tem feito. Então, pra dar aquela fortalecida no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí. Pô, vamos estar trazendo um pré-jogo muito maneiro pra vocês, tenho certeza que vocês vão curtir. Hoje, se Deus quiser, também sai a primeira vitória do Flamengo desde que o canal foi criado, né? Daqui a pouco a rapaziada vai ficar bolada comigo, mas hoje vai sair, tenho certeza. Vai todo mundo feliz pra casa. Deixa o like aí, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, manda pra geral. Valeu! Rapaziada, infelizmente aí, uma determinação de última hora do futebol do Flamengo. A gente não vai poder estar assistindo o vestiário, a determinação de agora. A gente acaba o caminho, não vai poder. A menina aqui do sócio, torcedor, acabou de informar a gente, rapaziada revoltada. Infelizmente, vou ficar devendo essa pra vocês, mas pode ter certeza que mais pra frente eu venho. Agora a gente vai lá no campo, vai dar um rolê no campo. Vai ver o Museu do Maracanã, Calçada da Fama. Vamos ver o pé do Zico, do Adriano, geral. E também vamos receber os jogadores, né? Vamos ver se algum para pra dar um salve pra gente. É isso aí. Tchau. 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 A galera começando a chegar aqui, ó. A torcida começando a chegar. Estamos aqui, ó. Simplesmente no gramado do Maracanã. O jogo aqui, ó. Cariocão. É hoje, é hoje, hein, rapaziada. O jogo da redenção é hoje, ó. Setor Norte aqui. Daqui a pouco vou pra lá. Daqui a pouco vou pra lá pra vocês curtirem. Do jeito que a gente sabe, né? Ali no Setor Norte. Espero que vocês tenham curtido. Mas antes de ir pro Setor Norte, a gente vai lá receber os jogadores. O ônibus tá chegando aí. Vamos ver se algum deles para pra dar uma palavrinha, dar um salve pro canal, né? Vamos ver se a gente tá com essa moral. Tchau. 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 E aí, galerinha? Mais uma vez dentro de campo. Agora vamos sair aqui na frente do Setor Norte, rapaziada. Ó. Que honra, hein? Que honra. Diretamente aqui do canal pra vocês, hein? Ó Setor norte do Maracanã, rapaziada Daqui a pouquinho os caras vão estar aquecendo aqui Daqui a pouquinho os caras vão estar aqui Ó Coisa linda Ó Conteúdo exclusivo nosso aqui pré-jogo, hein Aí ó Gramado do Maracanã Impecável, hein Hoje não tem desculpa Hoje não tem desculpa Ó Coisa linda Veio só esses caras lá atrás Esses tetra rebaixados De resto tá tranquilo Galerinha, tô aqui com o Gabriel, meu parceiro Resgatou o matchday aqui também É sócio-torcedor Vai ver aqui junto comigo com os outros sócios-torcedores O aquecimento, os jogadores já já aqui dentro de campo Gabriel, queria saber de você, cara Como é que você tá pro jogo? Sua expectativa E quanto você acha que vai ser o placar E de quem vão ser os gols? Solta a voz aí, irmão Pô, irmão Flamengo e Vasco Sempre a expectativa é lá em cima, né Da gente amassar eles E, cara No mínimo, hoje Dor do Gabigol Não tem jeito Homem A gente viu o homem chegando Tá concentrado Tá focado E vai vir pra guardar dor E mais um do Pedro Acho que 3x0 pra gente ir pra domingo que vem Tranquilo Expectativa alta Vamos massacrar Vamos amassar Porra, é isso aí 3x0 pra mim também já tá ótimo Domingo que vem é só festa Jogo protocolar É isso aí Dor do Gabi O cara passou concentrado, tá O cara passou concentrado É isso aí Tamo junto até daqui a pouco Valeu, valeu Ai, rapaziada Os goleiros entrando agora pra aquecimento Santos hoje vai ser titular Matheus Cunha, NNH a cair Começando o trabalho de aquecimento dos goleiros Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Matheus E, Santos Vai melhorar ainda Isso é Flamengo e Vasco, rapaziada O clássico só tá começando Jogadores entrando com aquecimento, rapaziada Aí, galerinha Exclusivo pra vocês, hein Exemplo do Flamengo entrando com aquecimento nesse momento Bora, rapaziada Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Vamos, Matheus Bora, rapaziada Fechar o gol hoje, hein Vamos, vamos Treinamento de goleiros rolando aqui E logo em seguida entrou O time dos vícios O elenco do vício entrando pra aquecimento lá no fundo agora Sonora Bahia, obviamente Como tem que ser, né Nenéco, ó No aquecimento tá pegando tudo, menino Nenéco Pegando tudo, Nenéco Aí sim, hein Santos e Matheus Cunha aqui, ó Exclusivo pra vocês de pertinho, rapaziada Aqui, ó O tamanho do Nené, galera Ó Nação dando uma aumentada no volume E segue pegando tudo, Nenéco Matheus Cunha aqui, ó Esse ele sabe jogar com os pés, tá? Santos vai fechar o gol também Rapaziada, inacreditável, cara Tá trazendo esse pré-jogo pra vocês Tô aqui na frente do setor norte, cara Começando a encher, ó Inacreditável Você tá fazendo um barulho do cacete Jogadores aquecendo aqui na frente, cara Ó, loucura, loucura, loucura Um dia já marcante pra mim Vai ficar mais marcante ainda Acredito pra vocês também Quando a gente enviar uma sacolada no Vasco Vai ser 3 a 0 hoje Acorreto, hoje 3 a 0 Isso aqui é Flamengo Isso é Flamengo, meu irmão Isso é Flamengo Pô, a expectativa hoje De um jogo não tão cheio como os últimos Pô, segunda-feira, 9 horas Porra, hoje é um jogo que vai estar um pouquinho mais vazio Mas mesmo assim Tenho certeza que a norte vai estar esgotada A leste a gente vai encher a maior parte também Agora dá uma olhada na torcida dos caras Não dá, não dá pra comparar, irmão Não dá pra comparar Apenas isso É, galerinha Aquecimento agora finalizando Já deu nosso tempo aqui Agora eu tenho que correr, filho Pra ir pra norte Porque o horário tá apertado O jogo foi adiado 15 minutos Tem conta de acidente na linha amarela Mas mesmo assim Vou ter que dar uma corrida Pra chegar a tempo Pelo menos pra entrar um dos jogadores Pro início do jogo Vambora A gente se encontra lá na norte agora Agora aqui no setor norte, rapaziada Subindo aquelas novinhas E já já estamos na bancada Pra mostrar tudo pra vocês Vambora, hein Hoje é 3 a 0 mesmo A gente se encontra lá na norte, rapaziada 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 O meu bando sagrado, na bandeira da cor, o Maracai passou, vai começar a acabar. Vale, 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 vale. Atenção Não fudam! Não é extremamente esse jogo. O time do Mano, todos, claro, não moveram uma capaçada das águas para Pedro Pago. Rodrigo Caio, voltou o filho da puta aqui! Vem cá, seu filho da puta! Vambora, c****! Encorra essa p****! Parada técnica agora, cara. O time do Flamengo começou cinco minutos, parecia que ia melhorar, mas já tá mais do mesmo. É rolando bola. É fácil entrar na área dos carros só. Cruzamento no meio, vem mais um torno, vem parado. Aí, com dez minutos, Rodrigo Caio, dá uma entregada daquela. Ah, Rodrigo Caio, logo você, que eu tanto defendo. O cara não gosta só de empurrar. Até eu faria esse gol, mano. Que p****! E o melhor é essa p****! Peraço, Flamengo! Oh my God! Pregorato! O cheno, moleram! Peraço, moleram! Peraço, moleram! Deveço, moleram! A CIDADE NO BRASIL 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 MÃO POR ENQUANTO STEGADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL feliz, valeu? Já deixa o like, se inscreve no canal aí, tamo junto. Rapaziada, times então que o segundo tempo promete, na minha opinião tá faltando dele, tá? Tá faltando o gol do Gabi, que vai sair agora. Vambora! É, vai te tomar no cu, vai te tomar no cu filha de uma puta! Que isso? O primeiro lance, né? E teve um minuto, no segundo tempo, o cara amarelo, agora que ele pegou. Ooooo! Os caras não queriam nada. A gente entrega os gols, olha essa b**** pra outro gol dele. Dá pra se bater, tem que ter gol! Parada técnica agora no segundo tempo, o Fultor Pereira tem que mexer no time, o time morreu, o Vasco não foi mal nenhum, mas a gente parou de jogar, não tem que dar pra mexer, e aí você vai linda. É o topo, é o topo! Isso é o Flamengo, isso é meu mano, o SB, c******, o melhor daquilo do Brasil! Não importa onde esteja, não importa onde esteja, não importa onde esteja! Parada técnica agora! 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 É o topo, é o coração! Aí, aí, aí! Aplausos Chuta pro gol! Pedro, chuta caralho! O Fultor é todo mundo! É tudo! Aplausos 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 O 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL